Olá pessoal, canal TudoSobJapão para mais conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão até a data do dia 20 de novembro de 2022. Único noticiário independente gravado diretamente no Japão e a gente vai começando aqui trazendo algumas notícias, uma delas que pode parecer repetida mas não é, que fala sobre o lançamento dos mísseis e uma descoberta interessante que vai deixar vocês aí informados a respeito do que está acontecendo. Mais informações também do que está acontecendo na Ásia e no mundo fica até o final do vídeo e logo de largada já senta o dedo no like para fortalecer o nosso trabalho e principalmente porque é muito barato para você receber esse vídeo diariamente e o esforço para você poder nos ajudar é só clicar no like, beleza? Então vamos lá, começando aqui então pela primeira notícia, realmente a Coreia do Norte fez o lançamento de um míssel balístico, isso aconteceu recentemente na última sexta-feira, ele atingiu realmente a zona econômica exclusiva do Japão e essa informação foi trazida dessa vez pela mídia norte-coreana. Essas imagens são diretamente da imprensa norte-coreana, mostram exatamente o momento e o míssel que foi lançado justamente nesse local. Essa filmagem realmente, ela mostra exatamente o momento do míssel em que quando ele foi lançado, então ele foi lançado realmente numa direção bastante na vertical, ele faz uma curva, no caso balística, que é justamente essa trajetória que faz um arco até o destino final. Esse míssel, ele tem um alcance de até 10 mil quilômetros, que poderia, por exemplo, atingir a região de Los Angeles, na Califórnia e nos Estados Unidos. E essa foi a mensagem que realmente a Coreia do Norte queria trazer após o lançamento desse míssel. Porém, existem algumas informações que são interessantes aqui para vocês e isso é legal para vocês entenderem também o que está acontecendo no Japão e no mundo. Especialistas analisaram o lançamento e as tecnologias empregadas e uma das conclusões que foram tiradas aqui nesse momento é que esse míssel balístico da Coreia do Norte provavelmente não está pronto para uso prático. É isso mesmo, esse funcionário da Força de Autodefesa Marítima do Japão, ele diz que não pode ser implementado aí numa operação real, né? Esse míssel intercontinental, realmente, existem uma série de detalhes técnicos que a gente não precisa entrar aqui no nosso vídeo, mas que acabam deixando claro que esse míssel ainda só deveria ficar mesmo em fase de teste, que numa guerra, numa situação real, realmente, assim, de uma batalha, esse míssel provavelmente não teria a precisão que, teoricamente, o míssel deveria ter, nem o alcance que, teoricamente, eles dizem que tem, né? Isso é meio assustador, por outro lado, porque se é tão, digamos assim, despreparado ainda nessa situação, é um míssel que poderia, sim, erroneamente, atingir territórios neutros, por exemplo, o território do Japão, né? Então, a notícia acaba tendo dois lados. Um lado de alívio de que, talvez, eles não estejam realmente preparados para uma guerra muito menos nuclear, mas também com mísseis balísticos, né? Mas também, né, com relação a essa questão que nos preocupa de que o míssel poderia atingir uma trajetória diferente, inclusive, do planejado por quem está fazendo o lançamento, como o caso da Coreia do Norte. E a Coreia do Norte também reage aos comentários do primeiro-ministro do Japão, que criticou duramente o lançamento dos novos mísseis, né? Na verdade, a Coreia do Norte está reagindo a tudo, né? Inclusive, agora, na imprensa internacional, também reagindo aos comentários do Japão. Não está gostando nem um pouquinho, né? E, por outro lado, o Japão não está ficando parado. E o primeiro-ministro, Fumeu Kishida, no Japão, ele já chamou a viagem do Sudeste Asiático, que já foi concretizada, um passo importante para a proteção do país. É isso mesmo. O Japão está em conversas avançadas com países do Sudeste Asiático, justamente buscando saber em que lado esses países estariam posicionados. Se é do lado da China, por exemplo, ou se é do lado do Ocidente. E a maioria dos países, felizmente, está do lado do Ocidente, mais especificamente alinhado com o Japão, os Estados Unidos e a Coreia do Sul. E por esse motivo, o território asiático, ele acaba ficando um pouco mais protegido, principalmente na região do Sudeste Asiático e a Península Japonesa. Então, realmente, as ações, a partir de agora, podem ser muito mais diretas com relação a essa questão da tratativa com os outros países do Sudeste Asiático, que, a princípio, vão cooperar também para que tudo ocorra bem nessa região. E Japão e Estados Unidos, de forma em conjunto, realizam exercícios aéreos na região de Kyushu. Então, realmente, é uma situação que preocupa, obviamente, a Coreia do Norte, mas mostra que, de fato, o Japão está se preparando também, obviamente, à sua defesa. Para que não haja nenhum tipo de problema ou dificuldade, caso a Coreia do Norte venha a tomar uma decisão precipitada. Enquanto isso, a gente recebeu uma notícia muito triste de que a imigração do Japão confirmou a morte de mais um imigrante, um italiano de 50 anos, que foi detido em Tóquio. Muitos imigrantes continuam detidos, no caso, nas prisões de imigrantes, principalmente na região de Tóquio. E, nesse momento, uma das grandes reclamações é que as condições lá são bastante insalubres e desumanas. Nesse momento, claro, as reclamações e tudo, a imprensa internacional, está realmente muito preocupada com o que está acontecendo na prisão, no caso de imigração no Japão. E esse não é o primeiro relato. Na verdade, é mais um relato que a gente teve nos últimos 60 dias de um imigrante que morreu na prisão. Zelensky pede que as pessoas se unam contra ataques da Rússia à infraestrutura. É verdade, ele está fazendo o papel de porta-voz aqui da Ucrânia, defendendo os interesses, obviamente, da Ucrânia, seu presidente ucraniano, mobilizando o país contra a Rússia. Então, nesse momento, ele está trazendo informações e pedindo que a mobilização ocorra. Enquanto isso, ataques e combates ferozes continuam na região de Donetsk. Essa região que está sendo bastante, digamos assim, movimentada por estar conectando realmente pontos críticos entre a Ucrânia e a Rússia. A região de Donetsk está, sim, sobre ocupação russa nesse momento. Inclusive, foi reconhecida recentemente como território russo com a lei marcial. Porém, a Ucrânia, obviamente, não reconhece esse tipo de aquisição e está tentando combater, nesse momento, essa ofensiva. E para você que está procurando passagem aérea para o Japão com desconto, datas aí, final de novembro, começo de dezembro, aproveitem nesse momento enquanto tem tarifa promocional. Saída de São Paulo, Rio de Janeiro e também de Tóquio. Entre em contato com a Jisai Travel, o número está aqui em cima, DDD 1193030101, coloca 55 na frente. Se você estiver no Japão, a melhor agência do Brasil, quem diz isso, são os próprios clientes. Quer conferir? Confere no Google e comprova aí a melhor agência do mercado. Enquanto isso, Musk, que é atualmente o dono do Twitter, ele foi e entrou em um acordo para reativar a conta do Trump e vai ser restabelecida. E depois de muito tempo, principalmente depois de a conta do ex-presidente dos Estados Unidos ter sido bloqueada, agora parece que ela estará de volta ativa. E cai num momento bom para o ex-presidente Donald Trump, porque ele vai participar das eleições para ser o novo presidente dos Estados Unidos após o fim do mandato do Joe Biden. E realmente é uma situação que, claro, foi feita uma votação pública, mas o voto foi dado e a razão foi passada realmente para a população. E a população decidiu que volta Trump, pelo menos no Twitter. E pelo menos a gente tem essas informações. E é engraçado, por quê? Porque com o Twitter ativo, nas vésperas de uma corrida eleitoral nos Estados Unidos, com o país dos Estados Unidos, no caso, dividido entre republicanos, no caso, e democratas, isso está fazendo com que o país se divida e também isso vai acabar sendo uma ferramenta importante e decisiva para a reeleição, no caso, não do Joe Biden, mas do Trump, no seu segundo mandato. Vamos acompanhando aqui, por quê? Porque isso acaba interessando no contexto internacional, porque talvez, nas mãos do Trump, essas guerras tenham um posicionamento diferente do lado dos Estados Unidos, o que é um pouco assustador. Enquanto isso, Rumio Kishida, que é o primeiro-ministro do Estado do Japão, ele vai tomar uma decisão sobre a questão dos assuntos internos, principalmente relacionada à questão da breve demissão de alguns ministros, no caso, de seu gabinete. E muitas informações, realmente, muitas reclamações internas estão acontecendo dentro de alguns ministérios, e ele realmente vai trazer uma decisão, em breve, sobre novas mudanças. Pelo menos é o que se espera nesse momento. Falando dos casos de Covid, eles deram uma baixada. 7.777 novos casos na região de Tóquio, que, nesse momento, ainda é uma situação bem abaixo do pico, que chegou a quase 100 mil casos na região. Enquanto isso, vai começar, oficialmente, na segunda-feira, a Copa do Mundo de Futebol, masculino no Catar. A Copa do Mundo, realmente, vai ter abertura aí, programada para meia-noite, da segunda-feira do Japão, ou meio-dia do domingo do Brasil, e, também, está com a programação do primeiro jogo, entre Equador e Catar, em breve, para acontecer aí, logo na sequência. E a organização está preparada, realmente, e tudo indica que o evento, apesar das suas polêmicas no processo de construção dos estádios, e preparação de uma forma geral, tudo indica que será um evento muito bem fluído, principalmente no que diz respeito na seara do futebol. Fora do futebol, é um evento extremamente polêmico e contestável, uma vez que os direitos humanos tenham sido violados, assim como a igualdade de gênero e outras questões de orientação sexual. Porém, nesse momento, as discussões são tratadas em paralelo, assim como na imprensa internacional. E a previsão do tempo aqui para vocês, na nossa cidade satélite, Ramamatsu, segunda-feira, com máxima de 21, mínima de 12, com chuva aí na maior parte do tempo. Não é bom dia para você ir ao parque. O tempo está virando um pouquinho e esse final de ano está sendo bem melhor do que o ano passado porque a gente não está tendo muitos tufões. E para você que está procurando emprego no Japão, as coisas estão começando a melhorar. Entre em contato com a Gisai Work, o número está aqui em cima, é exatamente o mesmo. Empregos para casais, casais com filhos, pessoas com mais de 60 anos, todos os perfis. Entre em contato e confira as melhores vagas para vocês, que realmente a gente tem condições muito boas assinadas aqui pelo canal Tudo Sobre o Japão. E está procurando câmbio? Também entre em contato conosco, o mesmo número aqui em cima, para você comprar e vender ienes, dólares também. Seja envio de remessa também do Brasil para o Japão e vice-versa. Entre em contato e confira e comprove aí um serviço de extrema qualidade. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo de hoje, clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o canal. e principalmente continuar acompanhando diariamente o nosso trabalho. Por quê? Porque a gente posta vídeo todos os dias, sempre aí praticamente no mesmo horário. Beleza? Então pessoal, a gente já ficou por aqui no vídeo de hoje e até o vídeo de amanhã porque todos os dias tem vídeo no canal sobre o Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece na terra do sol nascente em toda a Ásia.